Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos do mini índice do dólar para o nosso EAD, Shake Trades, www.shaketrades.com.br Para você entrar no EAD é só entrar aí pelo site. Entra aí no nosso grupo de estudos, tem o link na descrição. Nesse grupo de estudos aí você vai ter material gratuito, bastante coisa. Você vai ter na descrição desses vídeos aqui, vai ter umas playlists aí. Para assistir essas playlists, os vídeos importantes aí você tem que estar inscrito no canal. Então inscreva-se no canal, ative aí as notificações também para estar recebendo esse material todo dia. O pessoal perguntou do que é o Seja Membros. O Seja Membros é onde você vai entrar ali. Você vai participar do sorteio, você vai ter estratégias para você estar começando a entrar e operar e começar a fazer o dinheiro. Muita gente tira o dinheiro desse aprendizado que tem ali para estar acessando o EAD, pagando o EAD sem ter muito custo. Porque o Seja Membros é um valor bem baixo. Então a pessoa vai ali e tem esse acesso. Vou começar no outro Membros, Estratégia Day Trade. Hoje eu vou começar ali uma reunião semanal com os traders. Traders já estão treinando e tal. Para a gente alavancar as contas, tá? Alavancar as contas, chegar no nível que a gente precisa aí para fechar o ano bem positivo. Então vou começar já semana que vem. No Membros, Estratégia Day Trade. Então é uma complementa aí do EAD também. Quem quiser participar, é um complemento do EAD. Onde a gente vai fixar aí estratégias aí para a gente fechar o mês legal. Aqui, hoje, no EAD, a gente operando o mini índice. O que a gente viu aqui? O que a gente fez? O preço, ele começou aqui nesse suporte aqui, ó. Ele pegou, já abriu, rompendo, buscando a alta aqui. Já veio buscando a alta, fez um gatilho. A gente conseguiu pegar todo esse movimento de alta, tá? Deixou trabalhando aí. A gente deixou ele trabalhando um pouco, tá? Aqui, e esperou ele fazer um gatilho aqui, né? A gente aguardou o gatilho e pegou novamente essa alta, tá? O objetivo era pegar o movimento inteiro, só que o preço não estava rompendo. Novamente, ele voltou no suporte, onde a gente conseguiu... A gente estava querendo pegar uma venda aqui, ó, tá? A gente estava querendo pegar uma venda, queria pegar um rompimento aqui, pelo menos... Pra ele vir até esse ponto e desse ponto ele buscar uma alta. Só que ele nem chegou nesse ponto, então ele segurou bem no suporte. E logo que ele engatilhou aqui, a gente deu a entrada no preço e foi buscar o nosso alvo. Tinha um alvo exatamente aqui, do Bad Boy, tá? Nossa estratégia de alvos longos, ele foi bem... Ele foi até o terceiro alvo, voltou, foi no quarto alvo, segurou, segurou. Foi lá próximo do quinto alvo, a hora que ele deu o quinto alvo, ele desceu com tudo. Tá? Esse trade aqui a gente estava esperando pra amanhã, né? Esse tradezinho dessa queda, até eu... Quem estava no EAD, esse trade aqui que eu desenhei lá pra vocês, que a gente queria pegar esse trade na queda hoje aqui, mas aconteceu no final do dia. Então, o que a gente pode ter pra amanhã aí, nesse preço aqui? Deixa eu jogar aqui pra trás. Eu não sei se o William Bonner vai falar que ele chegou no topo histórico, né? Ele tá meio burradinho aí com o... Eles são meio... A política hoje e as informações estão meio... São informações que interessam as partes, então não tá havendo imparcialidade. Mas, pra título de curiosidade, o mercado hoje testou a máxima histórica do mini índice aí, né? Testou a máxima histórica e veio fazer a correção. O que pode acontecer aqui? Agora, o que pode acontecer aqui é a seguinte situação. Esse preço, vim testar novamente aqui, trabalhar aqui nessa região, Então, voltar aqui, pode cair aqui, ficar trabalhando aqui e buscar novamente o topo, tá? Pode fazer esse movimento. Ele pode não segurar nesse ponto aqui e voltar a cair mais aqui, vim trabalhar mais aqui, cair um pouco mais. Ou, ele pode testar aqui, tá? Testar aqui, é... Fazer um... Segurar nessa região aqui e voltar a ir romper até um pouco mais aqui acima, tá? Pode fazer isso aí. Se ele abrir no gap, né? Pode abrir... Pode ser que ele abra gapado aqui. Ele abre no gap, vem testar um pouco aqui, tá? E pode ficar trabalhando aqui nessa região aqui, ó. Tá? E vem cair aqui novamente, pra testar aqui e tentar buscar uma alta. Tá? Pode fazer... Se ele não romper este fundo aqui, tá? Aí ele faz algum movimento nesse sentido. Se ele abrir rompendo esse ponto, a gente vai com ele. Testa até esse ponto. Tenta ir com ele, tá bom? Mas é nesse ponto aqui onde tem bastante disputa de preço, né? Então, a gente entende que a dificuldade da galera é fazer esses trades, né? Mas a gente vai seguindo aí, fazendo nossa grana aí tranquilamente, tá? Desde que siga aí nossos pontos, né? Vai com a gente, segue nossos pontos, aprende a ter paciência, aprende a entender o valor do stop, do ganho. De que você não tem que só aprender a estopar, aprender a deixar o preço ir nos nossos alvos. E que o medo aí é a falta só de conhecimento. Depois que você aprende, o negócio vai ficando legal, tá? Vamos dar uma olhada no dólar agora aqui. O dólar hoje, ele abriu rompendo, né? O fundo. Aí ele veio aqui, rompeu esse fundo. Veio buscar o ponto que a gente tinha aqui. A gente tinha um suporte aqui. Aí ele largou um gatilho. Estava difícil de continuar o rompimento, né? Estava difícil de continuar o rompimento. Largou o gatilho. E aqui a gente fez um trade maravilhoso. Aqui foi o primeiro trade maravilhoso do dia, no IAD. Pegamos 34 pontos até aqui. Até aqui, se eu não me engano. Depois a gente fez mais um scalpzinho de 6 pontos aqui. E depois uma venda. E fizemos uma venda fracionada, mais outra venda. E aí finalizamos o tradezinho. Três frações aqui de vendas. E depois, a partir desse momento, que ele fez um gatilho. E a gente deu a entrada. Pegamos 55 pontos, tá? Até o alvo nosso, que era exatamente cravado nesse ponto. Demos a entrada neste ponto aqui. E finalizamos o trade nesse ponto. Olha, desculpa. A entrada foi nesse ponto aqui. Que eu deixei, esperei confirmar. Até esse ponto aqui. Então a gente esperou lá, o preço demorou. Foi lá e cravou no seu alvo. Após dar esse alvo aqui, a gente foi para o almoço. O preço ficou lateralizando dentro do gatilho. Até que a gente pegou uma venda. Deixou armada essa venda. Para pegar um trade. A gente queria pegar até o... A gente queria um pouco mais. Ele só deu o primeiro alvo aqui. Até esse ponto. Mas a gente queria pegar um pouco mais aí. E aí já encerrou. E a gente encerrou a sala aqui. A gente já estava encerrando a sala. Aí o preço voltou tudo aqui. Tinha a chance dele voltar aqui. E continuar a tendência. Ou voltar aqui. Morreu o dia. Foi o que ele fez. Voltou. Testou fundo ali. E foi o que ele fez aqui. E para amanhã. O que a gente tem? Para amanhã. Mercado no meio. Tá? Mercado aqui consolidado. Estamos no meio do movimento. Aqui é uma leve consolidação. Aqui é a seguinte situação. Para cá a gente vai vender. Buscar este ponto aqui. Tá? Vai buscar este ponto. Se ele passar um pouco mais. Eu tenho um pouquinho mais de alvo. Se não. A gente trabalha com ele aqui. E. Volta. A buscar este topo. Ou além. Tá? Algo nesse sentido. Se ele ficar fraquinho. A gente vai trabalhar com ele. Nesta região aqui. Se ele ficar fraco. A gente vai trabalhar com ele. Nesta região aqui. Entre este ponto. E este ponto. E vai aguardar o. O rompimento aí. Tá bom pessoal? Basicamente é isso aí. Espero que vocês. entendam aí. A galera de EAD. Consegue entender um pouco melhor. E. Estudem. Estudem primeiro. Vamos para o mercado. O mercado está gostoso. Já começou a ficar legal. Já começou o ano. Vamos começar a fazer o planejamento. Para terminar o ano positivo. Tá? Começar a terminar os meses positivos. O ano positivo. Começar a virar investidor. Começar a fazer o dinheiro crescer. Tá? Importante. Porque. Já está dando. Os lockdowns aí. Na Europa. Já está ficando feia. Coisa fora do país. E. Com certeza. Daqui a pouco. Vem um resultado aqui no Brasil. Então. Antecipes. Estude. Não deixe a coisa acontecer. Para depois correr atrás. Tá bom? Então é isso aí pessoal. Desejo sucesso para vocês. Obrigado aí. Pela. Sempre estar junto aí. Tamo junto. Abraço. E até a próxima. Valeu. Tchau. 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 Tchau.